A mais bela força que existe está na união de propósito. Quando pessoas reúnem esforços para concretizar juntas o mesmo sonho. Viver sabendo que estamos em conjunto, na mesma missão. Os membros desta igreja em Curicica, Rio de Janeiro, deram um belo exemplo disso. Cristo disse, O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Eles compreenderam, mais do que isso, atenderam e se mobilizaram para que a mensagem de esperança continuasse a ser pregada aos quatro cantos do mundo. Nós fomos conferir e encontramos uma congregação inteira de dedicados Anjos da Esperança. E o que mais nos impressionou ao chegarmos aqui, além de todo o apoio que essa iniciativa representa, é o carinho com que os irmãos pensaram em cada detalhe. Por exemplo, não é uma simples caixa de doação. Eles adaptaram uma verdadeira televisão para receber as contribuições dos Anjos da Esperança. E quem coordenou essa iniciativa, quem teve a ideia, foi o Cristiano. Cristiano, qual foi a principal motivação que levou você a mobilizar os irmãos aqui? Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, o Alan, ele disse que na igreja dele, eles fazem o seguinte trabalho missionário. Dia de sábado à tarde, eles pegam o livro missionário, eles vão andando na rua, procurando qual é a casa que tem a antena da Sky. Então, toda casa que eles veem que tem a antena da Sky, eles batem e distribuem e entregam o livro. E ele falou que várias casas que eles batiam para entregar o livro, quando entrava lá, a televisão estava ligada a Novo Tempo. Não quer dizer, eu fiquei pensando nisso. Falei, caramba, a gente tem que fazer alguma coisa para esse Anjo da Esperança aumentar, o patrocínio aumentar para poder propagar mais o Evangelho, para poder apressar a volta de Cristo. Abreviar o retorno de Cristo significa anunciar a todos que Ele está prestes a voltar. Afinal, pessoas sinceras estão sedentas deste encontro com o Criador, mesmo que ainda desconheçam. Foi a Novo Tempo que me trouxe para aqui. Estou felicíssimo e graças a Deus até o dia que eu estiver aqui nessa terra, é aqui nessa igreja que eu estou. Ser o Anjo da Esperança é a melhor coisa que está fazendo, porque está dando condições de levar a palavra a outras pessoas no mundo inteiro. Nós gostamos da Novo Tempo e somos Anjos da Esperança. Deus tocou no meu coração, mas não se despertou ainda para ajudar uma emissora dessa que está sendo bênção para mim, para vários testemunhos que a gente ouve ali dentro. E a gente chega até a se emocionar e chorar, sabendo que está transmitindo a bênção, a esperança para o mundo inteiro. Então eu pensei, é agora, vou começar agora a ser Anjo da Esperança, começar aqui mesmo na igreja de Curicica. Nós somos quatro gerações de Anjos da Esperança. Nós somos Anjos da Esperança porque aguardamos e queremos abreviar a vinda de Cristo. Nós, homens, somos Anjos da Esperança. Seja você que eu pegue. Sou Anjos da Esperança.